Galera, vocês não vão acreditar, hoje eu vou estar jogando o jogo do Professor Maluco. Olha só, você está perguntando se a gente quer jogar no modo fácil ou no modo difícil. Fácil ou difícil? Ah, escolha aí no difícil ou no fácil. Gente, vamos no fácil, né, gente? Que é a primeira vez que eu jogo, não faço ideia de como é esse jogo. Começou. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Ele está dormindo bem sossegado aqui. Ai, 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 pera, eu estou dormindo aqui um pouquinho. Ô, Lucas, eu fico de você sair correndo, eu não ficava aqui, não. Ó, a gente pediu para a gente sair correndo, então vamos lá. O que é isso? Tem um botão aqui, gente. Eu apertei, eu boto a veste, eu não ia nem ter apertado, gente. Vamos correr daqui, gente, ó. Tem como a gente sentar na cadeira. Ah, não, tem como a gente levar a cadeira. Ah, a gente tem que passar aqui? Ah, foi fácil. Ele fica... Ó, 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 gente, ó. Quer ver, ó? Ele ronca e ele... Isso que é bem doidinho, gente. Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos pular aqui, aí a gente sobe aqui. Vixe, gente, sabe o que parece? Parece o jogo daquele... Como é o nome dele, gente? Tem aquele guarda lá que... Ai, o que é isso? Eu pulei errado. Gente, eu pulei errado. Foi sem querer. Calma aí, vamos lá. Ui! Tá, naquela hora eu não tinha visto para que lado que eu tinha aqui. Vamos lá, a gente pula aqui. Será que ele vai aparecer correndo atrás da gente igual aquele guarda doidinho, gente? Já pensou e começa a correr atrás da gente? Bom, a gente chegou aqui, tem um botão ali. Eu acho que a gente vai ter que apertar ele. Com certeza. Tá, eu aperto... Ah, mas tá de brincadeira, hein, jogo. Tá de brincadeira. Ah, ligou ali, ó. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Ah, fácil, 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 fácil. Isso foi fácil. Gente, esse daqui até então tá fácil, mas todos os jogos são assim, gente. Eu falo assim... Ah, esse daqui é fácil, hein? Aí muda um pouco, gente. Ah, esse daqui tá difícil. Gente, lembrando, deixa muito like nesse vídeo se você gosta de vídeo de Roblox. Deixa eu apertar aqui. Pronto. Não, né? Não, gente. Eu tô apertando errado. Eu tô apertando... Pronto. É só apertar numa... Ah, mas tá de brincadeira, hein? Não esperou chegar. Vamos lá, vamos... Ui! Tá, a gente chegou aqui em cima. Gente, eu quero só ver cadê ele, gente. Ele sumiu. Não já era pra ele ter aparecido aqui correndo atrás da gente? Acho que ele esqueceu. Eu tava roncando lá. Ele esqueceu de vir atrás da gente. Tá, o que mais que a gente tem pra fazer aqui, ó? A gente tem um monte de carro. A gente tem que dar um jeito de subir lá em cima. Tá, vamos lá. A gente vai precisar colocar um barril aqui. Pronto. Será que só com o barril a gente sobe? Não. Tá, então vamos... O que mais que a gente faz, gente? A gente vê que tá de brincadeira. Tá, a gente coloca isso daqui aqui. Ó, dois. Aí agora a gente vem com a escada. Não é mais fácil ter ido com a escada, Lucas? Acho que é mais fácil ter ido com a escada. O que é isso, gente? O jogo bugou. Gente, o jogo bugou. O que é isso, gente? O jogo... Eu acho que eu buguei, gente. Olha só isso. Eu acho que eu buguei aqui no jogo, gente. Pera aí. Gente, eu vou tentar resolver aqui. Bom, galera, eu consegui voltar aqui. Vamos lá. Vamos subir aqui, ó. A gente sobe aqui. Aí pula aqui e pula... Ah, mas tá de brincadeira, hein? Gente, é facinho. Não importa aqui? Será que... Ah, eu esqueço. Eu aperto a letra E, gente. Calma aí. Pronto. Não é a letra E. É porque confunde. Tá, a gente sobe aqui de novo. Aí a gente pula aqui. E aí a gente pula... Tá, ainda não deu certo, gente. A gente vai precisar de mais uma caixa. Aí a gente pega ela. Será que daqui vai dar certo? Todo mundo torcendo por mim aí porque não tá dando muito certo, não. Não tá dando muito certo, não. Mas agora vai dar certo. Agora vai dar certo, gente. Vamos lá. Aqui. Aí a gente pula aqui. Yes! Yes! Eu consegui! Ai! Nossa, eu esqueci o que tinha. Nossa. Acho que ele tá dormindo, gente. Ó, eu tô escutando ele roncando. Cadê? Cadê ele? Eu acho que ele tá dormindo de novo, gente. Esse professor é meio doidinho. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. Tem que virar aqui. Ah, e se ele vim correndo atrás da gente aqui, galera? Cadê ele? Eu tô escutando ele roncando. Será que ele tá aqui? Como que abre... Como que abre essa porta? Ai, o sinal tocou. Eu acho que é um péssimo sinal isso, né, gente? Eu acho que é um péssimo... Ah! Ah! Olha isso, gente! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Mas pra onde que eu tenho que ir? Ele é muito rápido! Ele é muito rápido! Ai, tinha uma chave ali. Eu deveria ter pegado aquela chave. Essa não, essa não. Gente, olha isso! Ele tá vindo! Ele tá vindo, galera! Ele tá vindo! Olha isso, gente! Ele tá vindo, ele tá vindo! Ele vai pegar a gente! E agora? Como que eu vou pegar aquela chave? Tá, a chave tá bem aqui, ó. Cadê a chave? Gente, cadê a chave? Achei. Peguei! Peguei! Peguei a chave! Ah! Sai! 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 Sai, 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 sai! Pra onde que eu tenho que ir, gente? Pra onde que eu tenho que ir? Achei! Achei! Sai daqui! Sai! Consegui! Consegui, consegui, consegui! E agora? Será que eu tenho que subir aqui? Tá? Subir aqui. Gente, vocês viram isso? Aí a gente sobe aqui. Sobe aqui. Nossa, gente! Mas esse daqui pelo menos é fácil! Pelo menos esse daqui é facinho! Facinho nada, é difícil aí. Eu já perdi. Vamos lá, eu vou conseguir. Agora eu consigo. Nossa, gente, não tem ninguém aqui comigo nessa sala. Eu tô sozinho. Vamos lá. A gente vem aqui e pula. Pronto, consegui. Yes, yes! A gente conseguiu. Eu não deveria ter comemorado lá. Ah, mas tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira. Ainda bem que a gente continua aqui, gente. A gente continua no mesmo lugar. Aí pula aqui, pula aqui, pula aqui. Yes! Pronto, pronto, pronto. Conseguimos. Conseguimos, galera. E agora... Ah, tá. A gente sobe. Nossa, eu fiquei procurando. Falei, mas peraí. Eu tô perdido aqui. Onde que eu tô? O que que é isso, gente? Acho que aqui a gente tem que passar correndo, né? Pronto, conseguimos. Aí a gente aperta esse botão. Aperta aqui. Ui! Tá. Aí a gente pula. Vem aqui. Aí vem aqui. Nossa, que legal! Olha isso! Olha isso, gente. Que legal! Ui! Tá, conseguimos. A gente tá subindo aqui as escadas. Ó, tem... Tem alguma coisa... Ah, eu vi ele passando lá dentro, gente. Eu acho que ele tá ali dentro. Eu acho que ele tá lá dentro. Olha lá ele! Olha lá ele! Ele tá ali, gente. Ó, quer ver? Vai passar de novo, ó. Ó, tem alguém lá, ó. Ó, ele tá passando bem tranquilo ali. Tá aqui que tá escrito? Tá falando que a gente tem que pegar isso daqui e abrir. Tá? Mais um. Vamos lá, mais um, gente. A gente tem que pegar essas bolas e jogar lá na porta. Ah, mas não tem como? Pronto. E pronto. Mas quantas que é? Será que é no vidro? Gente, eu não sei. Calma aí. Ué, gente. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. É aqui em cima. Ah, tá. Brincadeira. Eu não queria conseguir, gente. Tá difícil. Calma aí. Pronto. Um. Nossa, era só um? Ai! Ele tá bem ali, gente. Ele tá bem ali, ó. E agora ele vai começar a coetra da gente com aquele carrinho, hein? Tá brincadeira. Agora ele vai ficar mais rápido ainda, gente, ó. Ui! Ai! Olha isso, gente. Ele tá vindo. O professor maluco tá vindo. E agora? Pra que lado que eu tenho que ir? Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Vai, 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 vai. Tá. Não, não. O que que eu faço? O que que eu faço? Ui! Mas o que que eu tinha que fazer lá dentro? Eu não sei o que que eu tinha que fazer lá, gente. Ui! Ui! Eu devia ter esperado ele ir pra lá. Eu deveria ter esperado ele ir pra lá. Ah! Ele me pegou. Tá, gente. Vamos esperar ele ir pra lá, então. Aí a gente consegue correr. Calma aí. Ó. Quando ele for, a gente vai. Pronto. Correndo. Correndo, correndo. Ah! Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Corre, 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 corre. Ó, tem alguém lá. Tem alguns personagens lá. Pelo menos eu não tô sozinho. Pelo menos eu não tô sozinho, gente. Tá, mas o que que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Tá, tá aberto, tá aberto. Ah, era só eu entrar aqui, ó. Cadê ele? Caramba, não cadê, hein? Ó, ele foi embora, gente. Só o correndo. Tá, peraí. O que mais que a gente tem que fazer aqui? Vixe, o que que... Ah, eu esqueci. Eu aperto a letra E. Tá. Ó, a gente tem uma passagem aqui. Vamos pegar isso daqui. O que mais que a gente tem que fazer aqui, ó? Jogar lá. Vixe, eu errei. Vixe, tá de brincadeira que eu consegui errar aqui lá. Vamos lá, de novo. Ah, mas tá de brincadeira, hein? É difícil. Não, mas eu nem comecei o jogo. Já tô perdendo, tô... Gente, deixa o like aí no vídeo, que provavelmente é porque você não deixou o like. Quando você deixar o like, eu vou conseguir. Deixou o like? Pronto, aí, viu, gente? Deixou o like, eu consegui. Pronto, vamos subir agora lá em cima, porque eu não sei o que a gente tem. É porque não tem como subir lá embaixo, né, Lucas? Vamos pular aqui, ó. Ui! Vixe, vixe. Ai, 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 ai. Nossa, gente, olha o jeito que é lá embaixo. Acho que aqui a gente tem que ir desviando. Aê, pronto. Consegui me desviar. Não, 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 não. Eu tinha conseguido. Agora a gente consegue, tá? A gente vem aqui. Aí a gente vem pra cá. Pra cá. Ah, gente, é fácil. É facinho. É que aquela hora eu não sei o que eu fiz. Pronto. Consegui, consegui, gente. Consegui. E assim, assim, assim. Consegui, consegui. Tá, o que mais que a gente tem que fazer? Acho que a gente tem que dar um jeito de chegar lá na sala. É, eu acho que eu deveria ter ido pra lá, né? Acho que eu não deveria ter caído aqui, mas tá tudo certo. Vamos lá. Ui, tá. Pra que lado que eu tenho que ir? Gente, pra que lado será que eu tenho que ir? Será que eu tô indo certo? Eu não sei. Vamos ver. Tá, consegui chegar aqui. Ô, moço, me ajuda. É, sumiu. Correu. Pronto, peguei um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, caraca. Olha isso, gente. Ah, mas tá brincando aí que eu consegui cair ali. Gente, cadê ele? Cadê o professor maluco, gente? Sumiu. Ele sumiu. Eu não quero nem saber onde ele tá. Ó, a gente pula aqui. Aí pula. Yes. Aqui. Aqui. Vai, vai, vai. Sai da frente. Nossa. Nossa, caraca. Consegui, consegui. Gente, nossa. É um pouquinho difícil, gente. É um pouquinho difícil, não vou negar. Tá. Aí pula aqui. Pula aqui. Gente, cadê o professor maluco? Ele sumiu. Não é um bom sinal, né, gente? Não é um bom... Ah, não acredito que eu... Vamos lá. Calma aí, calma aí. Ó, lá, lá. Vamos passar dele. Vamos passar dele. Hum. É, mas pra não passar dele, primeiro eu tenho que conseguir passar de fase, né, Lucas? Vamos lá. Pula aqui. Aí pula aqui. 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 Pulou. Pulou. Aqui. Gente, tá fácil. Olha lá, conseguimos, conseguimos. Conseguimos passar dele. Conseguimos. Nossa, 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 nossa. Tá difícil, tá difícil. Tá, é um pouquinho difícil. Gente, esse jogo aqui é um pouquinho difícil. Sim, eu falei que não era no início. Tá, é brincadeira, hein? Ai, ai. Consegui. Nossa. Nossa. Caraca. Ai, consegui. Galera, olha só isso. É uma corrida? Então você quer apostar a corrida comigo, é? Ah, é brincadeira. Vamos lá. É pra correr, hein, bem rápido. Vamos lá, então. Mas pera aí, ele é muito rápido, gente. Pô, eu tô em segundo lugar, gente. Ele é muito rápido. Calma aí, calma aí. Vamos passar dele. Olha só isso. A gente conseguiu passar dele. Ele tá muito nervoso. Será que a gente ganhou já? Não tem como olhar pra trás? Eu não vou nem arriscar olhar pra trás, gente, porque senão ele vai me pegar. Calma aí. Vamos pegar esse daqui, ó. Pronto. Peguei esse. Gente, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai ganhar dele? Eu tô com medo de olhar pra trás e ele voltar com tudo e não dá tempo de eu ganhar, gente. Virou aqui, virou aqui. Pronto, pronto. Eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que a gente conseguiu, galera. Não, ainda não. Pronto, ganhamos. Ganhamos, galera. Cadê ele? Ele sumiu. Ele simplesmente desapareceu, gente. O que será que eu tenho que fazer aqui agora? Caraca, gente. Ele simplesmente desapareceu. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 desse jogo. Então, comentem nos comentários. Corre, relaxe esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.